Fala, amantes de tecnologia! Tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Rotary e você que está aqui no canal de tecnologia para a gameplay do Free Fire no Redmi Note 9S. E como você pode ver, nós já estamos aqui no jogo. Estamos jogando aqui nos gráficos mais altos. Daqui a pouco eu mostro para você a qualidade gráfica que eu coloquei. E vamos ver aqui se a gente consegue brincar tranquilamente. Eu já falo de antemão que não vai ter problema nenhum para brincar com o Free Fire, né? Estamos jogando aqui no modo squad. Estão procurando os inimigos, mas não estou achando ninguém. Opa, estou escutando pipô. Nosso Deus, nas costas? Nas costas não, amigo. Parece que tem um nego ali. Oh, esses caras estão escondidos, velho. Está escuro. Morrei. Olha lá onde o cara está. Não, o cara está todo bugado ali embaixo, velho. Saiu, saiu, saiu Mata Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira comigo Tá de brincadeira O cara ficou bugado ali, meu O cara tava bugado lá, meu Eu gosto da MP40, cadê ele? Não, não dá pra comprar ela ainda, não Vou comprar essa aqui Vou comprar essa aqui Comprar Não posso comprar mais Já era, então Vou ficar junto, né? Ai Deixa eu esconder aqui Nosso Deus Negão doidão pulando ali Corre Perdemos Infelizmente perdemos essa O cara tá todo bugado, velho Agora eu vou conseguir comprar a arma Eu gosto dessa aqui Então agora vai Fica deitadinho aqui, meu filho Não arrumar confusão nenhuma Toma, meu filho Tá achando que aqui é brincadeira, rapaz? Aqui não morre em hora nenhuma, não, meu filho Aqui é só pipoco cabuloso Vamos apoiar esse cara aqui Olha lá, eu vi o cara lá Ele tá aqui, ó Não acerta Ah, é do meu time Mas cadê o cara que eu vi aqui? Ele tá em cima Mas é do meu time também? Que porra é essa? Olha ele lá Ah, velho Esse jogo é complicado de entender, velho Eu tinha visto o cara Tô tirando o cara O cara não morre É do meu time Aí depois não é do meu time mais Ah, pelo amor de Deus Vou pegar uma K agora Olha aqui Nas configurações de gráfico É, não dá pra ver Tem que ver depois que saiu do jogo Então, beleza Vou ficar junto, né? Os caras vêm pulando por cima dos trens, velho Aqui eu consigo ter visão do campo, né? Ó Já matou o nosso Olha lá o nego ali Ali, ó Já tá aqui, ó Levei dois Peguei no flanco Acho que tem alguém aqui atrás, hein? Ele tá lá, ó Vamos lá pegar ele Ganhamos, filho Aí, ó Matei dois, rapaz Peguei a K, matei flanqueado É assim que brinca, rapaz Rapaz, agora eu tô cabuloso O que é que serve esse kit de repara, hein? Quem pega o flanco ganha O que é que serve esse kit de repara, hein? E aí, ó 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 Olha lá o cara lá, ó Não pega? Ó Por que que ele consegue me acertar e eu não consigo acertar ele? Não faz sentido Ganhamos Se a gente ganhar, ganhou, hein? Se a gente ganhar, ganhou, hein? Eu não sei usar essa parede de gelo Aqui, né? Como é que eu vou pra... Alô, o cara tá lá, ó Aí, saiu Mão? Mão? Onde é que tá, hein? Ganhamos Não sei jogar direito, mas ganhamos, pelo menos Teve um que matou 12 Então vamos aqui em configurações Pra eu mostrar pra vocês o gráfico Olha só Tudo no Ultra No Alto Ligado E Alto Então aqui, como você viu Dá pra rodar tranquilamente No Redmi Note 9S E o Free Fire Nos gráficos Ultra Então é isso Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu curtido Se inscrever no canal Ativar notificações Tem juiz Até o próximo vídeo E abraço Tchau